O Ministério da Pesca lançou o Plano de Desenvolvimento da Aquicultura Brasileira 2015-2020. A iniciativa foi construída de forma participativa com empresas do setor produtivo e vai orientar as políticas públicas do setor. O negócio envolvendo o pescado movimenta 600 bilhões de dólares por ano e o Brasil é o 12º maior produtor mundial. Com o plano, a meta é que o Brasil ocupe a 5ª colocação com produção de 2 milhões de toneladas por ano. O investimento será de 500 milhões de reais e vai incentivar o desenvolvimento da aquicultura em águas marinhas de domínio da União, a piscicultura em tanques e a criação de camarões. De Brasília, Rafael Gasparotto.